E fé, e fé, e fé, e fé brilhoso Better be safe than sorry And if you make me wanna stay Wanna stay forever It's not easy It's not easy without you But I know I want you I love you It's not easy It's not easy It's not easy É isso aí. O que é isso? Não, não é isso? Você está tudo bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Welcome to my palace. This is my house. O que é isso? Eu não sei. Você não está em casa? Sim. Você não está em casa? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Por real? Vamos lá. Vamos lá. Você não está em casa? Por real? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. This house is so big. Oh, meu Deus. Eu quero dizer... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero dizer que eu acho que, pode estar fazendo uma visão antiga, que aquele â molecular e char a sombra para pensar, menos car... Você pode usar que inspector e mano. Vamos lá. Porque eu não sei que você tem essas coisas assim. Eu vou falar isso, mas eu não vou falar disso. Tudo bem, eu vou falar isso. Depois vou falar isso, eu vou falar isso. Depois você vai falar isso. Ele vai falar sobre isso. Quando eu sou o que você está aqui, a sua vida. Oh, isso é bom. Eu tenho que falar comigo, porque eu não estou falando. Eu estou falando comigo. Eu estou falando comigo. Oh, Stephanie. Mas você sabe o que? Eu estou fazendo uma vida de Dubai. meu nome é que não é sua amiga vamos lá vamos lá olha 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 O que é isso? Não. Darlene. Eu estou com certeza. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que você quer dizer? Você quer dizer, eu não tenho nada... Você quer dizer, eu não tenho nada... Eu não tenho nada mais nada... Eu não tenho nada mais... Mas sim, você quer dizer que eu tenho nada mais... Eu falo... Eu sei... Então, agora... Você me deu isso... Agora, você me deixou... Can you give me your heart and let me put it here? My darling, it's yours already. I swear down. That's my baby. Thank you. But babe, what kind of job are you doing to make you have this kind of big house? Anyway, cleaning and folding, I swear to me, I swear to God, I swear to God, I swear to God, I swear to God, Gotcha. That's why I asked people to keep doing that. God, I swear to God, I swear to God. I swear to God, I swear to God. No, not only do this healing. Clearing and forwarding. That's what I do. That's a nice job. It's a nice job darling. Porque eu falo para o CLEAR e a FAO não é o DAD, porque eu não vou fazer com o dinheiro. Eu falo, mas eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar aqui. Eu não vou falar aqui. Eu vou falar aqui, eu vou falar com o Alubarika. Então eu não vou falar. Eu não vou falar aqui. Então eu vou falar aqui o que eu vou falar aqui. Alubarika é muito bom. Eu vou falar com o Alubarika. Sim, sim. Porque você realmente faz me feliz. For real? Yes. E eu estou feliz. E eu estou feliz com você. Eu estou feliz com você. Eu estou feliz com você. Eu tenho que dar meu tempo. É o dia mais amado de meu dia. Wow. Isso aí. For real? Yes. Eu estou feliz com você, quer dizer? Não me diga, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Ou você quer? Ou você quer? Ou você quer? Eu estou feliz com você. Você não tem que fazer isso com você. Eu vou fazer uma cozinha. E eu vou fazer uma cozinha. Para você. Isso é o que estou esperando. E eu vou mostrar para você. E eu vou mostrar para você. E eu vou mostrar para você. Minha casa. Eu vou? Eu posso esperar. Eu vou. Eu vou. Eu vou. O que é isso? O que você quer fazer? Você quer fazer isso? Sim. Vamos lá. Vamos lá, depois vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é. Vamos lá. Isso faz o que eu faço mais os três dias. O que eu faço aqui em volta para tirar as linhas? mas aquele que eu faço sai por dentro dele é. Então eu dico até que ele esteja com a gente disso. Eu disse que ele ganha de frio até 15 milhões e de dinheiro. Você ganha de 100 milhões. Então eu vou pagar a rio para a rio que tuve. Como eu disse isso? Uau, 15 milhões? Sim. É isso. É muito bom. Você tem que ter a confiança. Você não sabe se você se sentar em casa. Eu não sei. Eu estou estressando. Eu não tenho que me estressar. Eu tenho que estressar. Eu tenho que ter 15 milhões. Você tem que ter uma dama? Você tem que ter uma dama. Sim, eu tenho que ter uma dama. Se você não tem uma dama. Você não tem que ter uma dama. Você não tem que ter uma dama. Eu queriajährir, você deveria aprender acio a sua salária? Quando você em garantir o seu salário, você deveria conseguir a sua salária Isso possível. O que você percebeu? Você deve fazer isso ou não fazer isso? Não há nada. Eu tenho uma chance de viver com isso. A gente já está falando que a gente gosta de fazer isso em casa ou pele com a sua vida ou a sua vida, ou a sua vida, ou a sua vida e ela já está falando com isso, então eu já estou te ensinando. Eu não vou dizer isso, ok? Número um, eu não vou falar que você não vai falar. Eu não vou falar. Eu sei, mas... E depois, quando eu falo, eu falo, eu falo, Não, 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 eu não vou falar que eu não vou falar. Não, 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 eu não vou falar que eu não vou falar. Claro, sim, eu não vou falar. Você vai falar algo. Isso é porque eu amo você, sabe? Eu não vou falar. Obrigado, minha querida. Obrigado por sempre. Eu não vou falar. Eu participei muito. Por favor! Como a gente tem o seu cigarro. Você realmente quer água ou uma peça? Não. Quater. Tinha de vida. Surfeita. Sim, eu não vou falar que você não vai falar. Ah... A gente não tem nada. Muito bem. Meu pai mudou a minha roupa. A minha casa é a minha casa. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Bate... Você vai fazer isso comigo? Eu vou fazer essas coisas. Furnitures? Esse mesmo é claro. BABY, essas funitures ainda estão novas! Para você, mas não são. Porque não tem isso, não é? Eu não tenho certeza que isso não pode ser um negócio para mim, mas eu não vou falar de mim. Mas eu não soube em casa, mas hoje eu não vou falar de mim. Eu não vou falar de mim porque eu não vou falar de mim. Então eu não vou falar de mim, mas eu não vou falar de mim. Então eu vou falar de mim. BABES. Isso daí? Por isso que eu tenho que pagar para você. Sim. Por isso que eu tenho que pagar. 1.5 milhão. Onde você quer que eu saiba? Seja. Que eu nosso dinheiro em casa, não é? Não, não é? Eu não estou com a salaria. Se tiver 80 milhão de ter que ver, seu pai pagou. Você não tem que pagar. Você tem que pagar. Você tem que pagar com a dona. Você vai pagar. Você vai pagar. Você não tem que pagar. Eu não me acho que eu estou com Lyny né? Porque elas tipo homens são os filhos. O que eu faço, eu estou com os filhos. Porque as pessoas estão com os filhos de filhos, aí eu vou comer os filhos, mas eu tenho filhos. Porque não faço filhos para mim, eu tenho filhos. Quando a gente diz que o último é, eles estão com seus filhos. Agora nós ainda estamos com filhos de filhos de filhos, quando eles chegam a filhos de filhos, irmão os filhos de filhos de filhos de filhos. 90 milion querido por milhão! O que é isso? O que é? Você disse 90 milhão? Sim, eu disse 90 milhão, não 90 milhão. henvi, por que você não é assim? Eu sou uma a oportunidade. Você disse que você está dando grade, Inscreva-se. Não, não, eu não tenho grade. Eu sabia que esse garoto, liva-se. Ok, você conhece esse garoto que eu ia sempre a fazer? Enca como se faz? Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu preciso dar uma a minha carreira. Eu preciso dar uma a minha carreira. Eu preciso dar uma carreira. Eu tenho uma droga aqui. Você quer que o ônibus seja? Eu só queroATTAR. Eu sou 12h de hoje em Manu. Quem é esse carro? Oi? O meu irmão. Eu não encontrei você. Você sabe, não há nada na gás. O que é isso? 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 Isso? Meu Deus. Esse é que você está em casa? O que é isso? Não, não. Você não pode jogar prango em casa. Agora, o dia... Meu amigo, eu não sou de rádio. Baby, come now. Você vai jogar pranks. O meu irmão, você não vai falar com a lelê. Você é o meu irmão ou você é algo? O que? Você é o meu irmão? Ok, seu irmão é um irmão. É isso aí? Fique quieto! Baby, fique quieto. Mas você não vai falar de você. Ei, 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 eu não vou falar de você. Eu não vou falar de você. Eu não vou falar de você. Eu não sei o que ele vai falar de você. Você pode me agradecer. Eu não vou falar de você. Além disso, você quer a sérônado? Não, son. Não é o sérônado, mas eu quero falar sérônado. Tivinha sérônado. O quê que você vai falar de sérônado? Mas... Eu não sei se... Tem o meu irmão, tem o que todos os mornais têm acesso? Não sei. Você quer dizer, eu não entendo o que está acontecendo. Eu quero dizer... Você quer dizer isso. Por que isso é idiota? Desculpe, senhor. Estou confundida. Baby, o que está acontecendo? Baby, eu não vou falar. Escute-me. Isso é minha casa e eu não conheço esse jovem. Você não sabe que ele me conhece? Desculpe-me. 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 Desculpe-me eu acredito, mas é só. Desculpe-me. Desculpe-me a sido porra, olha só, O meu chê, você fazia. Mas não é compara o meu celular, não é não é chatei. ae ae não ae Por que eu estou aqui? Vamos, eu vou tocar aqui. Vamos, vamos alusar. Eu ia ficar aqui com ele. Eu não vou tocar aqui, mas como Deus é agora? Eu estou falando aqui. Ou eu estou falando aqui? Eu! Eu estou falando aqui. Eu não sei. A E é moi frio que não se joga no mundo do que fazer EJ E não conseguiu Por que você não conseguiu? Na verdade, eu nunca fiz isso Ele não conseguiu O que eu não consegui Tem que ficar com a face aí A gente está falando Não vai conseguir Aqui é meu filho Não vai conseguir Hoje é isso Agora você está falando Eu não vou conseguir É o que eu estou fazendo O que foi a drama que Teve a filmar Ela só pintou Ela se pintou Eu estou fazendo Ela é tão pintado Ok Agora que perdiam, tem que ficar com as coisas mesmas. Você tem que fazer isso mesmo. Vem até meu coração, amor. Vem até meu coração. Vem até meu coração. Ah, amor! Vem até meu coração. Vem até meu coração, amor! Vem até meu coração, amor. Vem." Vamos aqui. Vamos lá, senhoras e vocês te vierem. Eu gostei do resto do mundo, eu gostei um do mundo. Estabes muito belongsis. Estabes muito presclaming o mesmocio do mundo? Isso é difícil, não hi! Eu não me lembro, eu não me lembro. Eu te amo. 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 Ana Milia. O que é isso? Nós nos vamos dar um보. Nós nos temos um problema. Nós somos pessoas. Nós somos seres humanos. Nós somos. Nós nos vamos! É um homem que a gente só faz um problema. Nós não temos um problema. Nós temos um problema. Nós estamos aqui Você se concentra em você. Como você pensa, melhore. Por que? A gente me bonda com você. A gente está no dentro da vida dele. A gente tem que controlar. Você não é ruim. Você não tem que fazer isso. Você não dá isso porque tem que me amar. Você não tem que morrer. foi melhorer e v Pereリ assim, a minha mãe é o meu pai é o pai o meu pai é o meu pai é o meu pai é o meu pai é o meu pai tudo até mesmo Ami, Oshio Molulu, thank you so very much. Ok, vamos lá. Eu quero te mostrar aquele brilhante brilhante. Come on, olha aquele brilhante. Ami, show me a tati, too. You know, I love you so much, and you're so dear to me. I don't play with you. Always be there for you, ok? Thank you, thank you so much. Come on. Tchau, tchau. Como é o bambuco? Ébam. Qual é? Bambuco. O que é isso? Se você pensar em que eu não sei como ele, você não está me derrindo, você não está me derrindo. Eu acho que você tem uma mensagem. Eu tenho uma mensagem. Oh, é uma mensagem. Eu não sei. 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 Eu tenho uma mensagem. Eu tenho quatro aqui, eu tenho três aqui. Ei, seis! Wow! Eu dei seis. Eu dei exigir. Eu de vocês. Eu peço. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que você tem que pedir a pedir o que você está me derrindo. Eu vou deixar o meu peito agora. Eu vou deixar o meu peito. Eu vou deixar o meu peito. Eu vou deixar o meu peito. Ok. Eu vou deixar o meu peito. E até logo. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . Is europa Basicamente aqui E ela tem que ficarmos juntos Gente e amigas Não tem que ficar as dificil Amém. 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 It's actually better like this. Babe. Babe, I'm good to go. How come? Yeah, my dear. What are you ready? Yeah. Okay. Prepare your breakfast. I'm sorry. There's a serious issue in my office, so I need to go out quickly and attend to it. Okay. Some other time. When I come back, you know I love you. I'll soon be back. Come on, baby. Sorry. I'll see you soon. I don't know what to do. I won't wait for this. I do know what to do. Maybe we'll wait for this. Maybe we'll wait for this. Para ver o que você vivemos aqui, os seus filhos estavam dizendo que eles estavam falando do amor. O que é isso? O que é isso? Por que você vive aqui, eu me mando a todo o meu amor, lhe mando que eu mando e mando no meu amor. Eu te mando a toda vez, a gente me manda a todo o tempo. Hoje o meu filho me mandou, mami me mandou a todo, então eu mandei a todo, mas eu posso seguir o meu amor. Meus irmãos, eu me desculpe. 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 Eu não podia dormir mais antes. Mas eu prometi que eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Não, não. Eu me desculpe. Eu não me desculpe. Eu te marHOis! Pois eu ficar noção. Eu me desculpe. Honestinho ele não sente Halfillam na nútide. Eu me desculpe. Eu te motivos a Bucheira 알iana. Dirección Eu é importante. Eu vou pedir para você, por favor, tudo que eu preciso é a sua atenção e a sua amor. Obviamente, eu sei que você está casada, e eu prometo que eu não vou disturbá-lo, eu não vou romper a sua casa. Eu só... Obrigado. Eu tenho uma esposa? Obrigado por isso. Por favor, não deixe de me enviar mensagens de amor. Não deixe de me chamar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Eu quero você, por favor. Oh, my tears. Molo, please, I love you. I love you, please. Okada! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Why? Why we're here? No! Why don't we do it? Let's go! Why are you doing here? o que você está aqui? 3-3 3-3 8-8 2-2 3-3 ok 8-8 ok ok job job você foi muito feliz wow ah ah é bom ver você oh, você está aqui mas você está aqui mas o que você está aqui é um dia que está aqui é um dia que está aqui acho que devo ficar aqui até que estamos trazendo pincelos infelizmente income Bógon, o que você vai fazer agora? Bógon, o que você vai fazer agora? Ok. Você vai fazer isso aqui? Vamos com o que é que o que é que é que está com a fã. Se tiver alguma coisa que eu vi no coração, eu vou conseguir fazer agora. Isso é uma coisa que eu vou fazer agora. Eu acho que é uma coisa que eu quero fazer agora. Eu não vou fazer agora. Eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo agora você. Ora, vamos! Ah! 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 Por Deus Deus. Quero conseguir. Quero conseguir. Quero conseguir. A CIDADE NO BRASIL 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 o que é isso? o que é isso? o que é isso? eu quero dizer eu tenho certeza que eu não sei que é assim que é só concreto mas eu quero dizer porque é assim eu quero dizer Existem. Dizemos que ogemos a pessoa. Temos que comemato quando e a gente comemos para fazer uma comparação, ou não que devemos. Não temos que fazer isso. Temos que ligar, vamos ver, vamos. Temos queances a uma esposa. Eu tive que ser uma esposa na boca. Vamos lá, vamos. Vamos lá. O que é que você quer dizer? Eu sei que eu estou falando. Eu sei ela. Eu disse, quando você se pode viver, eu preciso ver isso aí. Eu sei que você não esqueça. Eu sei que você está a fazer isso. Eu sei que eu não sei. eu não sei. mas não sei. mas não sei. mas não sei. o que me afeta, eu estou na shock porque eu não quero mais mas eu não perdi, mas eu não preciso mais 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 uma chance. O que eu vou fazer é eu vou fazer isso por um pouco agora e não gostava da água. Não está se arrumando. Não está se arrumando. Não está se arrumando. Mas não está se arrumando. Não está se arrumando. Então, vamos lá. O que você está fazendo com a vida da família? E o que você está fazendo com isso? Não é bom? Não tem problema Eu realmente agradeço a ela Eu não tenho que me agradeço Eu não tenho que me agradeço Eu não tenho que agradeço Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu não tenho que falar Eu sei que não me agradeço Você não me agradeço Se não for alguém, por que um corpo varia no corpo? E se alguém que estávamos vivendo, eles tinham um movimento que fosse um homem de vida. Isso deveria ser me. Não. Não, eu não estou dando cuidado, mas o que é o que aconteceu? Quando eu estava lá, nós terminamos aqui o que eu acho. Por que eu estou fazendo isso? o amor e me asujiu abenico and mofe kofio e gubio ratinfestor your wife came to me to complain to me in good faith oude jacu ye me pe le no jome tay utibere singkubi kwa anje kubo yon kubini e nikola son utibere at this stage utibere singkubi utibere singkubi utibere anje ikoro 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 O que acontece? A morte. Quando a gente fala que é mais... As pessoas que estão passando, Muitos são tão fortes. Mas a gente tem que evitar isso, só como uma pique. Você não pode fazer isso. Isso é o momento que eu falo. Eu nunca vou ver com a drink. Mas eu não sei o que o povo não fala. Não, não, não. Isso nunca aconteceu. Eu não entendo. Você está a gente ilimitando. Eu não me lembro. o homem ele vai lá eu não vou falar você olha, se não é para ou para você é um homem e você está tentando a mulher vamos para o dia vamos para o dia vamos para a drink você sabe o que é minha própria advice é o amor eu sei quem você é e eu sei o quanto você investe em esta casinha O que é o dia e 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 o dia. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Tchau, tchau. 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 Seus mulheres resistem para fazer um o que a gente antes Não nos confortam dessa chance do 부분이 uma situação Eles moram e te vern imperfectamente, mas a mãe de Deus Se deverá pegar um formation para a gente comer Vamos tomar um negócio Por um cuidado ir para comer Eu posso fazer umaorsão egratando Existem constantemente Para comprar um lugar Aloha uma primeira opção Está obedeciso o que você acha que é uma mulher? mas eu não quero mais isso, eu não quero mais não, não, não eu quero dizer que eu quero dizer o fato de que as mulheres eram as monopolias de infidelidade você deve parar isso não é o que você quer dizer porque o amor é o amor você deve ter que dizer que você não pode tomar isso se você não pode tomar isso, não faça isso mas mas olore ilup Castle The Gambia jotka lupgado ele mas as vale Ah, como você vê não? Take your time and let her be. Ah! Your home is important. Ah, ah, você já sentou a casa para is всей it!!!! Porque Jesus não Venezuela não perdesse! Ah! Achei quatro! Como 1, tipo 1 morning 25 anos! 10 dias da sua vida! 1hmann de Jan medias 15 anos 15 anos de dia! 16 anos de dia, 20 dias nos mesmos! Liações, Mãe, o que é isso? 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 É isso? O que é isso? Quais é isso? Como Deus que seu Deus tem Ami! Ami. 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 Amém. Amém. Não, não. Mas o que foi eu, meu filho? Você quer fazer? Eu estou aqui perdoando seu bairro. Eu já estou aqui. Eu saquei ele. Eu estou aqui. Eu não quero falar disso. Eu não vou ficar com você. Eu não vou ficar com você. Não, 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 não. que que os cidadãos estão passando? Então, você cai logo, que isso é o que você quer. PENG! Você vai vir a ponto do heylê. Se você quer que eu venha do que o Arturon Bueno Coursera, você quer que a gente faça mais uma coisa mais uma coisa mais uma coisa mais uma coisa mais... Então, vamos ver... Por quê, tudo pronto aí vamos lá. Então, quando eu não venho, meni. irmão de fereira ela porque que imaginei uma grande ampia que me eu não me não Igu que ele já não é biais ela já não bec também milagrava a isso no dia preto você depois que euhh muito vai para mim não com escolher na minha senhora o meu cara quando eu te falar fico no week no um bairr só mano látis joi ôi oi boli oi boli oi boli tipo ele foi a todos os filhos eu não era uma pessoa ligue a anomalha a beneficial para a gente Yangohu! Yangohu! Edo que itu aku ada yang והu 싶은 tarabalia multiplier myst Dan tell aku aku kujuh Aku yang hão, o pressures Aku aku Deus Akuah, aku, nunca engano Aku remember Aku ne ved couldn't Akuah Akuahnya O astronauts returning Ah! Isso se torna. Eu sou vencer. Eu vou te confundir. Eu não vou te confundir. Eu não vou te manter. Eu não vou te sentir. Não vai me ver! Não vai me ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver. Eu sou príncipe para mim e vou te dizer. Eu vou te ver. eu acredito que é isso um um é isso eu acredito eu acredito tudo isso é isso eu acredito é isso você que é isso você tenha a me ver você vem lá um um e não é uma coisa que eu não sou, eu não sou eu, eu sou, eu sou eu. Que isso? Eu sou eu, que eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu vou fazer isso. O que é isso? 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 Ah. 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 Eu não entendo o que é isso. o chame a mama corriga gabi ouro dinola remi atiomolulu elega gabi ouro dinah ouro dinah itens o edifico de boa dada tamales essa coisa joe me não share o molho tem oi o tififão semigo Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Então, se ele se lembrar, ele vai ver se. Ele vai ver se, ele vai ver se. Ele até se. Ele vai ver se. Ele vai ver se. Música 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 Então, eu como o senhor, eu já estamos se concentrando. Eu tenho que falar de uma pessoa que vai a dar um papo. Por que? Não é muito bom para mim. Eu não sei, mas eu não sei. Eu tenho um controle. Não, 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 não. Não, 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 não é um papo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Ami, Oshio Morulu. Ami, Oshio Morulu, thank you so very much. Ami, Oshio Morulu, thank you so very much. I want you to show me that brilliant smile. Come on, yeah, that smile. Show me your 32. You know I love you so much. And you are so dear to me. I don't play with you. Thank you, thank you so much. Ami, Oshio Morulu, thank you so much. Ami, Oshio Morulu, thank you so much. Ami, Oshio Morulu, thank you so much. Ah, Oshio Morulu, thank you so much. Ami, Oshio Morulu. How did we eat of my babies? Ami, our children also know how to eat a baby! Han, will be buying a baby? Ones, my children should also make the baby in a possible squash race. The children are fighting rather than King Ie. I will enjoy eating in a baby than King Ie when I'm happy. Rambu, my children are sleeping in a house likeそうですね. Veni Ah! Ojo nirio moi! Ojo nirio moi! Le me tii! Vou rouper! E kumite para dar dae! Se me rouper, estou feliz! Meu Deus, eu quero dizer que você não se lembre eu. Meu Deus, eu quero dizer que você não está me lembrado. Meu Deus, eu quero dizer que você não está me lembrado. Não, 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 não. não foi eu tiro né não lembre agachefo Eu posso permitir moapamente a miva eu muscular ah eu ah 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 que nos invas mais então eu desculpa viento eu um people de separated ab tail de O que é isso? Sim. ... ... ... para falar sobre Jesus que Jesus escreveu. para o Senhor. Mas a mona que temos coisas que estão fazendo, 日 11 anos. O Senhor Jesus escreveu Jesus que Jesus escreveu Jesus. No sonho que ele escreveu Jesus e seu destino crescer. No sonho, que Jesus escreveu Jesus. não conheço que ele paga em antiga disse que assim Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se não me descanso, se não me descanso, se não me descanso, eu sei. Eu vou ouvir o aluno que eu sou. It's not easy, it's not easy without you But I know I want you too, to stay I'm distracted without you Be me real, me less I don't know how to stay focused If I'm by